Na Câmara dos Deputados, um parlamentar meteu um pisão no pé do outro, no meio de uma discussão lá que estava mais acalorada, pô, acalorada. Palavra difícil? Ou eu que estou frio? O que termina com esse pisão no pé aí, começa com uma mulher sendo intimidada. E na semana da mulher. Então é grave a coisa. Vamos lá. Ana, quem está trazendo essa história para a gente é o Diego Feijó de Abreu, lá no Twitter. Ele apurou isso, ele conseguiu as imagens certinho na TV Câmara. Imagem da Câmara de Segurança, que mostra a coisa acontecendo. Então eu acho que a gente pode começar por aqui, pelo visual. Isso aqui é a Câmara de Segurança da Câmara. No Prato dos Três Tigres Tristes, tá? E vamos ver, cadê o pisão? Olha lá, Ana. Tem dois camaradas ali pertinho um do outro. Olho no lance, olho no lance. Olho no lance. Pegou? Cadê? Opa! Olha lá. Ah, pisou. Olha lá. Desculpa aí, está tocando o interfone. Vou lá atender, tá? A Ana vai me ajudar aí com essa. E eu sigo adiante aqui, né? O Diego Feijó, que apurou esse negócio, está dizendo para a gente que o deputado que levou a pisada, é o Miguel do PT, contou que a deputada Glaise Hoffman, que é a presidente do PT, foi pedir lá uma questão de ordem. Ele levantou a mão, disse, quero falar, eu tenho uma coisa que muda tudo aqui, quero falar, né? E quem estava presidindo era a sessão, a sessão era a Maria do Rosário, sabe? Aquela para quem o Bolsonaro disse uma das coisas mais escrotas que ele já disse na vida escrota dele? Então. Ela estava presidindo a sessão. E aí a Glaise pede para falar. O deputado estava reproduzindo um áudio na tribuna e a Glaise ia reclamar disso, né? E aí rolou essa intimidação. Vamos para a TV Câmara, que eu acho que a gente vai entender melhor. Mantenhamos o decoro, porque aqui não estou para brincadeira. O regimento será cumprido. Está sendo cumprido agora, quando nego, inclusive a minha bancada, um recurso e será cumprido igualmente quando vejo inadequações por parte de pessoas que não estão respeitando esta sessão. Não é por ser mulher que ninguém estará aqui brincando com essa mesma diretora. Concluído, passo palavra ao deputado. Muito bem. Essa aí era a história, então, do desrespeito em questão aí. É o celular tocando áudio ali no plenário, né? Vamos adiante, porque na sequência o deputado Miguel do PT foi ficar do lado da Glaise Hoffman, para não deixar a colega acuada, né? Então ele teria pedido, nos informa o Diego, uma questão de ordem. Porque sofreu aquela pisoteada. Então, entre o trecho da Maria do Rosário que eu toquei e o que eu vou tocar agora, teve o pisão. Vamos ver. Porque o deputado José Medeiros estava tentando intimidar a deputada Glaise Hoffman e se não... Eita, tá aí. Então já temos o nome do pisão, do homem que pisa. José Medeiros. Quem será que é ele? Depois vamos ver. Se eu gastar essa tentativa de intimidação, ele me empurrou e pisou no meu pé. E eu, então, estou solicitando... Isso daqui é uma casa de respeito, né, gente? Isso daqui é a Câmara dos Deputados Federais. Eu acho que uma coisa dessa não poderia ser aceita aqui. Então eu estou fazendo a solicitação das imagens do plenário e vou representar contra ele na comissão de ética. Fui agredido dentro do plenário da Câmara dos Deputados por um deputado que não é nada diferente dessa turma, porque ele fugiu ainda do plenário. Me agrediu fisicamente e fugiu do plenário. Isso é inaceitável na Câmara dos Deputados. É inaceitável uma postura dessa. Então estou solicitando as imagens do plenário para se constatar a agressão sofrida por mim e a comissão de ética tomar as medidas cabíveis, porque isso é inaceitável no dia 8 de março, Dia das Mulheres, uma tentativa de intimidação a uma deputada e uma agressão física a um deputado nesse plenário. Isso é inaceitável. Deputado Miguel Ângelo, eu peço que V. Exª faça formalmente essa representação e a mesa diretora já de pronto delibera pela liberação de todas as imagens a V. Exª, a deputada Glaise Hoffman, porque é impossível... Tá, beleza. Então aí está o resumo da treta, né? Mas o que mais chama a minha atenção, cara, é o histórico aí do Homem do Pé. Olha lá, ó. Barrado na Câmara, deputado eleito José Medeiros agride segurança. Quem está levantando tudo isso aí também é o Diego. Segue ele lá no Twitter, ó, da Folha. É mole? É mole? Certa vez esse cara foi barrado na Câmara, certo? E agrediu a segurança. Daí você fala assim, não, Álvaro, mas são casos isolados. São dois casos isolados. Uma vez ele saiu na porrada com a segurança da Câmara e, a outra vez, ele pisou no pé do colega. A Ana hoje está solicitada. Tá aqui outro caso isolado pra você, ó. José Medeiros agride deputado que denunciou compra de votos, também em 2019. É mole? Quem sai no braço e no grito perde a razão, mas o deputado federal José Medeiros parece não se importar com isso. No plenário da Câmara, na noite de quarta-feira, ele xingou de vagabundo o deputado de oposição, Eliel Machado, do PSB do Paraná. Por quê? Porque ele denunciou compra de voto em troca de uma emenda de 10 milhões pra aprovação lá da reforma da Previdência. É mole? Então tá aí o nosso José Medeiros, rapaz. Pelo menos três casos aí de violência e os três, né, dentro da Câmara dos Deputados. O mais recente é esse aqui, olho no lance de novo, você vai ver. Olha lá, ele achou que ninguém ia ver, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, deu uma pisada. Olha lá, tá aí. A Ana voltou, queremos ouvir o comentário dela sobre o deputado José Medeiros. Agrediu o colega, deu aquele pisão. Entre uma coisa e outra, Ana, ele tava tentando intimidar a Glaze Hoffman. A história aí é essa, tá? O deputado aqui é o do pisão, Ana. A Ana não tava aqui, olha lá. Ele mete o pisão no pé do colega. Por que ele mete o pisão no pé do colega? Porque ele tava numa treta com a Glaze Hoffman. Aí o cara se colocou entre ele e a Glaze Hoffman. Ele falou, então não, então eu vou pisar no teu pé. Que é pra eu poder intimidar essa mulher direito. Cadê meu direito de intimidar uma mulher? Entendeu? Essa é a questão. Gente, que bizarrista essa. E aí, Ana, como a gente vai lidar com essa questão, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com misoginia. É na semana que tem o dia da mulher e tudo, né? Então, eu acho que o meu papel a partir daqui... Fala em a boca que tem uma mulher falando. É isso aí, diga lá. Olha, eu peguei só o vídeo do pisão e a contextualização. Mas a demonstração de força, né? De violência, assim, diante do desejo ali de intimidar uma mulher, A mulher, infelizmente, não me surpreende, né? É um recurso bastante recorrente, né? Quer dizer, vou... Mais um pouco, assim, é agressão direta à mulher, né? Mas é um jeito, assim, de se impor fisicamente, né? Na base de uma agressão, né? Para cima da interlocutora dele ali. E, de todas as formas, absolutamente indigno dos cargos ali, né? E, de todas as formas, absolutamente indigno dos cargos ali, né?